De todas as populações, então eu estou dando mais dignidade e qualidade no atendimento a esses pacientes. Deputado, como a reunião começou, eu vou interromper a nossa entrevista, porque a gente precisa transmitir a reunião de plenário, mas aí a gente volta, pode ser no final dessa reunião mesmo, para o senhor continuar essa entrevista, para a gente continuar essa entrevista, o senhor continuar contando para a gente. Tudo bem, Fernanda. Foi um prazer. Obrigada, viu, deputado. A reunião, como eu disse, foi aberta então aqui no plenário, pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidente da Assembleia. Vamos acompanhar. Deputada Leninha, às 14 horas, 8 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. A deputada Lohana, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado doutor Jean Freire, primeiro secretário ad hoc, lei correspondência constante nos ofícios, e isto posto à presidência para receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei, número 1 a 4 de 2023. Os requerimentos números 22, 86, 116, 117, 120 a 124, barra 2023. E comunicações dos membros das federações F.E. Brasil, Pessoal e Rede. Proferem discursos os deputados Oscar Teixeira, Leléco Pimentel, Adriana Alvarenga e as deputadas Lohana, Lúcio Falcão, Macaé Evaristo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente das ciências e comunicações, hoje apresentadas pela Federação Pessoal e Rede. Rede, informação sua adesão ao Bloco Parlamentar, que será constituído com a Federação Brasil da Esperança, F.E. Brasil, PT, PV, PC, do B, e pela Federação Brasil da Esperança, F.E. Brasil, informando sua adesão ao Bloco Parlamentar, que será constituído com a Federação Pessoal Rede e pelo Bloco Constituído pelas Federações F.E. Brasil, Pessoal Rede, indicando o deputado Ulisses Gomes, como líder do referido bloco, e defere cada um por sua vez. Os requerimentos ordinários, número 1 e 86, 2023. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos. Encerra-se a reunião. Convocados os deputados e as deputadas para a ordinária, de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Gustavo Santana. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhora presidenta Leninha, na qual também cumprimento todos os deputados em plenário. Prazer ter a senhora à frente da presidência, que Deus possa abençoar seus planos e projetos aqui para a frente. Bom, hoje, como primeiro pronunciamento, motivo de muito orgulho para a gente, muita satisfação, eu venho aqui hoje agradecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais por tamanha recepção que nos foi prestada durante o momento de conhecimento de toda a estrutura da casa, bem como o funcionamento da mesma. Eu confesso que nós temos que dar crédito a todo esse corpo técnico, a todos os servidores, porque durante a minha vida pública, durante a minha experiência como parlamentar, antes vereador, agora deputado, eu não me senti tão bem recebido como na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, aqui ficam os meus agradecimentos a todo esse corpo técnico, a todos os servidores dessa casa, por dar essa estrutura e essa recepção de tamanha importância para o nosso mandato. A gente não pode também deixar de falar com respeito à eleição do Tadeuzinho para a presidenta da Assembleia. Desejo a ele toda a sorte do mundo, sabedoria e que Deus possa conceder para ele discernimento para que ele possa ser um instrumento do povo mineiro aqui na Casa Legislativa. Eu queria agora, no meu primeiro pronunciamento como deputado, deixar para vocês bem claro, antes de mais nada me apresentar, falar para vocês quais vão ser os pilares e os nortes que nós teremos como deputado aqui na Casa. Bom, o primeiro deles, que a gente tem que deixar muito bem claro, que vai ser o pilar do meu mandato, vai ser a Constituição Federal. Segundo pilar do meu mandato que eu vou trazer, eu trago aqui a Bíblia Sagrada, porque muito antes que o Código Penal falasse que é crime matar, roubar, entre outros mais, esse livro sagrado já deixou muito claro que isso era condenado por Deus. E o terceiro pilar do meu mandato também vai ser essa pessoa aqui, o meu irmão, Cleitinho Azevedo, deputado esse que passou por essa casa e fez história. Vindo de uma família tão simples, eu tenho orgulho de falar que sou irmão do Cleitinho. Sabe por quê? Porque é um simples verdureiro, de uma família humilde, criada ali no interior de Divinópolis, saiu em 2016 como candidato a vereador, onde ninguém dava sequer nenhuma credibilidade para o nome do Cleitinho, foi despontado como o terceiro vereador mais votado da história de Divinópolis. Em 2018, Cleitinho foi o deputado estadual mais votado da história de Divinópolis e agora, em 2022, esse simples verdureiro chega ao Senado Federal. E isso, para mim, vai ser um dos nortes do meu pilar, desculpa, do meu mandato, um dos pilares do meu mandato, porque na vida pública a gente entra para poder servir as pessoas, para poder atender as demandas da população, de forma que nós somos instrumentos a abençoar os outros. Eu digo isso porque durante toda a vida pública do Cleitinho, eu aprendi muito com ele, aprendi como ser político, aprendi como servir as pessoas, aprendi como tratar todo mundo de forma igual, porque nós que somos cristãos, nós aprendemos que no reino de Deus, nós precisamos, acima de tudo, servir as pessoas, porque o nosso maior líder, que foi Jesus Cristo, serviu a todos. Por que eu digo essa questão e falo com muito orgulho dele? O Cleitinho entrou para a Assembleia Legislativa e fez um dos projetos que fez a diferença na vida do mineiro. Quando a gente fala da questão da atuação do Estado, quem está lá fora sabe as dificuldades que tem em pagar imposto, sabe a luta que é manter essa máquina funcionando. E Cleitinho, no final do seu mandato, ele trouxe para Minas Gerais a questão onde ele queria isentar a taxa de licenciamento e, graças a Deus, o projeto foi aprovado. Não isentou, mas diminuiu de R$ 139,00 para apenas R$ 33,00. Ou seja, tirou do bolso do Estado R$ 2 bilhões e colocou no bolso da população. É isso que nós, parlamentares, deputados, precisamos fazer. A nossa vida pública, ela deve ser voltada em pautar projetos que diminuam a carga tributária do povo. Só quem empreende hoje no Brasil, em Minas Gerais, sabe a luta, os desafios que é empreender dentro do Estado, sabe as dificuldades que é manter um local aberto. Então, por isso, a minha inspiração, o meu orgulho e o orgulho de dizer, Cleitinho, que eu vou me inspirar aqui dentro da Assembleia Legislativa em tudo aquilo que você fez. Vindo agora para a esfera do Eduardo, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Eduardo, fui vereador em Divinópolis durante dois anos. Durante os dois anos que fui vereador na minha cidade, tive o orgulho de trabalhar justamente na luta pela defesa da nossa liberdade. Luta essa que, durante apenas dois anos de mandato, nós entramos para a história da cidade como o vereador que mais apresentou e aprovou projetos na liberdade econômica, na liberdade da família, na liberdade da criança, na defesa do adolescente e nos valores cristãos. E essa bandeira nós traremos para dentro da Assembleia também. Hoje, chego aqui com orgulho no peito de dizer que, para quem não acreditava nos três verdureiros de Divinópolis, são pessoas simples, humildes, que sabem do nosso local, sabem do papel que nós precisamos desenvolver. E o mais importante nesse papel é aquilo que eu disse, é trazer dignidade para o povo de Minas. É abrir mão, lutar pela austeridade, abrir mão de certas regalias que nós não precisamos ter para poder mostrar que o político está aqui único e exclusivamente para poder servir. Seguimos firme nesse viés, nesse perfil de representar não só Divinópolis agora, mas com a responsabilidade de representar todo o Estado de Minas Gerais. E hoje eu já quero falar para a minha cidade de Divinópolis e para toda a região ali, já que Divinópolis é macro, é referência para mais de 54 cidades na área da saúde. E na próxima sexta-feira agora, o governador Romeu Zema, até que enfim, depois de muita luta, vai dar a ordem de serviço do Hospital Regional de Divinópolis. Motivo esse de muita alegria para toda a população que sofre ali dentro da UPA com o mau atendimento. Nós sabemos que a questão da saúde na cidade de Divinópolis não era apenas do município, era do Estado. E hoje, graças a Deus, o governador Romeu Zema teve a sensibilidade e na próxima sexta-feira, na parte da manhã, vai estar assinando ali a ordem de serviço para que as obras do hospital parado há mais de 12 anos, o Hospital Regional, voltem para poder dar dignidade ao povo de Divinópolis. Parabéns a todos os envolvidos ali, os vereadores da Câmara Municipal que lutaram por isso. Parabéns também ao Cleitinho, que durante o seu mandato, que como deputado estadual, lutou muito para que esse hospital pudesse entrar na lista dos hospitais que iriam voltar a funcionar, que estavam parados em todo o Estado. lutou muito. Parabéns ao deputado federal Domingos Sávio também, que teve parcela muito significativa nessa luta. E parabéns a todos os divinopolitanos, não só os divinopolitanos, mas a toda a região centro-oeste, já que agora o sonho do hospital regional vai sair do papel e vai voltar para a realidade, para desafogar a UPA, para desafogar a atenção primária do nosso município. E Divinópolis, assim agora, poderá, sim, dar mais dignidade para o seu povo na área da saúde. Eu quero agradecer também a presença, hoje já com muito trabalho dentro do nosso gabinete, agradecer a presença de alguns vereadores que estiveram nos visitando da nossa cidade, um grande amigo, o vereador Wesley Jarbas, o vereador Josafá, o vereador Aditaúna, também o Enner, dizer para eles que as demandas que eles nos trouxeram da segurança pública, de iluminação do anel rodoviário de Divinópolis, da saúde, da construção de mais quatro postos de saúde, nós estamos lutando para isso, nós vamos lutar, e um prazer ter vocês aqui, e povo de Minas, podem contar comigo sempre, para poder representá-los, para poder lutar por vocês aqui, e pode ter certeza que projetos que venham a seguir na nossa liberdade, enquanto eu estiver aqui nesse parlamento, lutaremos junto com os outros deputados que defendem a mesma pauta, para que eles não possam assim passar. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Obrigado ao deputado Eduardo Azevedo, e do próximo inscrito é o deputado Ricardo Campos. Está bom. Senhor presidente, senhora vice-presidenta, senhores deputados, senhores deputados, eu quero aqui iniciar a minha fala, expressando a minha gratidão por todos aqueles que colaboraram para que eu estivesse aqui hoje, nessa tribuna, sendo a voz da nossa gente e da nossa região, representando o norte de Minas, o Jequitionha, o Mucuri, a grande BH, e a população carente que acredita que o Parlamento também é espaço de todos. Agradeço primeiramente a Deus e a cada um dos mais de 43 mil eleitores que deram a condição de que um trabalhador pudesse hoje ocupar a tribuna da Assembleia. Quero aqui manifestar a cada um deles a minha gratidão, reconhecer cada abraço, cada voto de confiança, cada expectativa depositada, e que fez com que hoje nós pudéssemos ser mais uma voz do cidadão mineiro que tanto sonha com um Estado mais justo e mais democrático. Quero aqui, de forma especial, agradecer a toda a população da minha amada São João da Ponte, de toda a região que sempre acreditou na nossa capacidade e na nossa condição de podermos ocupar esta tribuna. Também faço aqui um agradecimento especial a toda a equipe dos mandatos que nós sempre percorremos e, em especial, também, os meus amigos, grandes companheiros, o meu amigo deputado federal Paulo Guedes, o meu amigo e ex-deputado estadual Virgílio Guimarães, que tanto acreditaram na nossa candidatura. Eu agradeço por todo o apoio e todo o exemplo de construção na minha trajetória política. Quero aqui, gente, narrar um pouco da nossa trajetória, a trajetória de um jovem da classe trabalhadora, de uma família tradicional na política norte-mineira, mas que, assim como todo trabalhador necessitando galgar voos maiores na vida profissional, ingressou aos 14 anos de idade como trabalhador mirim desta conceituada casa. Eu tenho orgulho de falar que eu sou um filho da Aspron, um filho da Assembleia, um servidor vocacionado, que aqui estou por 20 anos, desde office boy, estagiário, assessor parlamentar, tendo tido a oportunidade de ocupar espaços valorosos em governos pelos quais passamos, como diretor-geral do IDN, como diretor da Copasa, e poder, assim, presidente Aleninha, saber o valor que é da execução da política pública afirmativa na vida de quem mais precisa. O meu agradecimento a cada um e cada uma dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, meus amigos da Aspron, nossos amigos da Faxina, nossos colaboradores das terceirizadas, a equipe da comunicação, do jornalismo, enfim, até o nosso diretor-geral, que sempre nos acolheu tão bem durante a nossa trajetória como trabalhador mirim. Parte do que sou, parte do trabalhador que sempre fui, é parte daquilo que eu aprendi com vocês, a minha eterna gratidão. A equipe, as nossas equipes, dos deputados Virgílio Guimarães, do deputado Paulo Guedes, os nossos colaboradores, nossos vereadores, nossos prefeitos, nossas lideranças, a minha gratidão por nos colocar nessa condição de hoje poder estar aqui sendo uma voz do povo mineiro no Parlamento. Mas mais que isso, trazendo aqui o nosso compromisso, companheiro Leleco, o compromisso de estarmos diariamente lutando em favor da democracia, lutando em favor de que o Estado promova as políticas públicas que levem a qualidade de vida para a população que mais precisa. Podem ter certeza que o nosso mandato será um mandato de diálogo, de transparência, de coerência nas atitudes que levem o Estado a promover a melhoria da qualidade de vida do povo. Assim, nós esperamos estar aqui no dia a dia promovendo o debate democrático com a sociedade, fazendo com que o Estado cumpra a sua obrigação legal de fazer com que o povo seja incluído no orçamento. Iremos pautar como pauta principal do nosso mandato a valorização dos nossos servidores do Estado, a valorização da juventude e a oportunização para que todos, que assim como eu, iniciei a vida profissional como trabalhador mirim, possam ser o que quiser. Se um trabalhador mirim hoje tem a condição de ocupar um espaço na tribuna da Assembleia, que todos eles possam ser aquilo que quiser e possam ter sucesso em sua vida. Mas iremos mais que isso, trabalhar aqui, presidente Aleninha, para que a Assembleia promova de fato os debates daquilo que o Estado deveria cumprir e não cumpre. Nós não podemos tratar o problema de falta de água nas comunidades rurais meramente como soluções paliativas de emenda parlamentar. Nós temos que exigir que o Estado cumpra a garantia constitucional e coloque como recurso exclusivo de saúde o saneamento rural. Água é vida, água é saúde e nós não podemos aceitar que mais de um milhão de mineiros não tenham água de qualidade nas suas respectivas residências rurais. Iremos pautar o desenvolvimento regional. Nós realmente temos que promover uma equidade de recursos. não é justo deputado Amacaê que apenas as grandes cidades, os grandes polos que concentram as grandes indústrias e as grandes riquezas tenham recursos aportados pelo Estado meramente para eles. Os grotões também merecem ser incluído no orçamento. E aí deputado Beatriz, nós precisamos dialogar permanentemente para que o fundo de erradicação da miséria realmente cumpra o papel dele que é promover o acesso às políticas públicas de saúde, de educação, de segurança e tantos outros desenvolvimentos que o Estado não faz. Nós queremos aqui trabalhar para que o nosso norte de Minas, o nosso Jequitião e Mucuri não fique meramente no discurso como espaço de promoção. Queremos aqui, como bem colocou o nosso colega Oscar, promover, Oscar, que o Estado cumpra agora na melhor oportunidade da vida do Estado, onde nós vemos um governador falar que o Estado vive uma situação economicamente perfeita que promova o desenvolvimento da estrada da produção, o asfaltamento de mais de 48 quilômetros que vão ligar a Capitão Inés a São João da Ponte, que vão ligar São João da Ponte a Vazelândia e Verdelândia fazendo ali o cinturão da produção do projeto de Jaíba, escoando a produção do norte de Minas, que realmente saia do papel a tão sonhada obra da MG 479, que ligará em Januária a Chapada Gaúcha por asfalto até Brasília, promovendo também o desenvolvimento da região. E mais ainda, aproveito também para trazer aqui uma boa notícia. Com o esforço do nosso companheiro deputado federal Paulo Guedes, juntamente com o Ministério da Infraestrutura e das Cidades, nós teremos, por fim, a tão sonhada obra da BR 135, o trecho que liga Itacarambi a Manga sendo efetivado. O governo anterior não dispôs de orçamento suficiente para sequer dar ordem de serviço, mas com o esforço do nosso companheiro deputado Paulo Guedes, com o prestígio da nossa região pelo nosso presidente Lula, foi aprovado o orçamento suplementado pelo novo Congresso, os recursos suficientes, companheira Macaé, que darão condição de termos ordem de serviço o mais breve possível para realizar um sonho de mais de 50 anos de uma região do extremo norte que fica lá esquecida por os governos que aqui passaram. O nosso mandato será um mandato de defesa da democracia, será um mandato de diálogo permanente e, mais ainda, de promover que as pessoas sejam incluídas no orçamento. O nosso papel aqui, companheiro deleco, será também de tratar a questão da regularização fundiária, onde um Estado que possui uma secretaria com afinco para fazer aquela vocação, armazena mais de 5 mil títulos parada em gavetas enquanto a população carente precisa receber seus títulos para poder ter condições de ter um acesso à renda, de ter uma moradia mais digna, de ter acesso a créditos. Nós iremos aqui trabalhar muito, deputada Leninha, nossa presidenta, para fazer cumprir o regime democrático de direito. A nossa participação na eleição da mesa dessa Casa Diretora, ela foi de tamanho e simbologia de Podemos Ver Hoje, uma mulher guerreira negra ocupando esse posto tão importante para nós, de Podemos Ver um contemporâneo, um conterrâneo norte mineiro, jovem, na presidência dessa Casa e vermos aqui mais deputados jovens de primeiro mandato que também trazem todos os aspectos da nossa sociedade. Hoje, nós acreditamos que teremos um parlamento de muito debate ideológico, de muito debate democrático, mas de muito respeito. pode ter certeza que nós estaremos aqui fazendo os enfrentamentos ideológicos, mas também iremos respeitar os pontos de vista naquilo que nós acreditamos que seja justo. E iremos também estar aqui, vigilantes, acompanhando a execução orçamentária de tudo aquilo que é obrigação. Nós não podemos percorrer as nossas estradas sabendo que a cada curva, a cada canto, temos buraco, temos risco de vida, enquanto o Estado possui mais de um bilhão de reais em caixa numa secretaria para dar condições de infraestrutura suficientes para a mobilidade dos nossos cidadãos. Nós não podemos permitir que o Estado que possui receita suficiente para poder dizer que está vivendo uma fase superavitária não garantir aos seus servidores a condição digna de trabalho, não garantir os projetos de extensão, os projetos de apoio universitário para a Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, para a nossa Unimontes, que há anos sofre com defasagem de recursos. Iremos aqui, Presidenta Leninha, trazer para o Parlamento aquilo que nós vivemos no dia a dia, nas ruas, nas periferias, nas comunidades rurais, aqueles anseios da população que tantos sonham de viver realmente os seus anseios superados. Digo mais, deputada Lohana, o apoio à cultura regional, o apoio à juventude, o apoio ao esporte e ao lazer, não pode ser meramente tratado com emenda parlamentar. Nós iremos trabalhar com o seu apoio e de tantos outros valorosos deputados e deputadas, para que realmente o orçamento seja efetivado, para que realmente o quinto constitucional não seja somente para os amigos do rei. Nós queremos aqui fazer com que o debate democrático, ideológico, ele fuja da tribuna e vá para a prática, porque é na prática que os trabalhadores brasileiros, que os trabalhadores mineiros pagam impostos, e são os impostos que garantem o funcionamento da máquina do Estado e a nossa estadia aqui. Então, eu quero muito conclamar cada um dos nobres colegas para que nós possamos ter essa reflexão e realmente possamos juntos promover com que as ações do Estado cheguem para quem mais precisa. que nós tenhamos um governo que faça com que o orçamento seja cumprido à risca aquilo que é obrigação, que as prioridades sejam as do povo e não o detrimento de um projeto de lei ou de outra ação legislativa, e que realmente nós possamos juntos dialogar permanentemente para priorizar aquilo que é mais essencial. Por fim, eu quero aqui dizer a vocês da minha imensa alegria, do meu imenso orgulho e gratidão a Deus, a toda a minha família, a todos os meus amigos e a todos vocês por estarem comigo nesse dia de hoje. Um dia onde eu sempre sonhei que chegasse. Quando eu entrei aqui com meus 14 anos de idade e a forma que eu fui recebido por essa casa e vi que aqui tinha um espaço de associar a vontade de uma classe trabalhadora associada a uma vocação política de poder um dia ser parlamentar, para mim só me faz lembrar de que todos os dias de trabalho, de esforço e de luta valerá a pena e muito mais valerá por aquilo que nós iremos fazer. Quero aqui aproveitar e saudar nossos amigos e companheiros que estão nos prestigiando nessa tarde, meu amigo vereador Silvio Luiz de Monte Azul, nossa amiga vereadora combativa a favor do povo de Matias Cardoso de Pretinha, está ali nosso vice-prefeito Simvaldo de Mamonas e tantas outras lideranças que têm nos prestigiado. mas mais que prestigiado, pautado os assuntos de interesse do seu povo, pautado os assuntos que nós iremos trazer diariamente aqui para essa tribuna, aqui para as nossas comissões e iremos requerer do governo do Estado para que cumpra suas obrigações. O Estado e o poder emanam do povo, que através dos seus representantes têm a obrigação de fazer cumprir valer as leis. e eu quero por fim agradecer a cada um dos nove parlamentares pela acolhida que tem nos dado e dizer que eu espero que nós possamos nessa legislatura fazer o que realmente nós nos propusemos, termos sido eleitos pelo povo para trabalhar mais ainda para a sua inclusão no orçamento. E aproveito a oportunidade para parabenizar a mesa eleita e a todos os meus colegas desejando um mandato de muita paz e muitas bênçãos. Muito obrigado. Obrigada, o deputado Ricardo Campos. Agora nós vamos ouvir a deputada Bela Gonçalves. Opa! Vamos lá, gente. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. É uma alegria e uma grande responsabilidade fazer a primeira fala, o primeiro pronunciamento na tribuna de uma casa tão importante para a democracia e para os direitos dos mineiros e das mineiras. A casa legislativa a gente costuma dizer que é a casa do povo, mas, desde que eu entrei aqui, eu percebo que tem tantas formalidades que o povo, às vezes, não se sente muito à vontade. Então, eu vou pedir licença para fazer aqui da minha forma os cumprimentos, porque essa é a minha forma também de construir política, lutando para que o povo ocupe esse lugar, para que a política não seja um espaço de um grupo seleto de pessoas, para que a política possa ser vista como um ato de todas as pessoas, da maioria do povo brasileiro, para que a gente consiga romper as distâncias e as cercas que separam os espaços institucionais, como a Assembleia Legislativa, dos movimentos populares, das comunidades, das famílias, das pessoas que precisam desse espaço aqui para verem as suas vidas alteradas. Então, da minha forma aqui, eu queria começar primeiro dizendo, desejando a todos os deputados e deputadas eleitos pelo voto popular, sabedoria e comprometimento para que a gente possa construir juntos políticas relevantes para Minas Gerais. E respeitando as nossas divergências ideológicas, que a gente não abra espaço para que esse parlamento seja o lugar da violência política. Ele tem que ser o lugar da democracia, da discordância saudável entre nós, para a gente conseguir construir sínteses melhores para o nosso povo. desejo também força para a mesa diretora, parabéns à mesa diretora e, em especial, um abraço quente para a Leninha, que ocupa essa cadeira histórica como a primeira mulher negra vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas que também está no desafio de estar em uma mesa diretora na sua maioria masculina. Então, força, Leninha, um abraço quente e conte com nós, todas as mulheres, para poder fortalecer sempre esse espaço que você conquista, mas, junto com você, conquistam todas as mulheres de Minas Gerais. Isso é muito importante. E também um agradecimento especial para os trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. A faxina, os jovens aprendizes, o pessoal do café, a polícia legislativa, toda a equipe do legislativo e do administrativo da casa, que receberam nós novatos, que ainda ficamos um pouco perdidos nos corredores, com tanta paciência e com tanto cuidado, não é, Macaé? Estamos aí nesse processo de aprendizado, então, queria agradecer a esses trabalhadores e trabalhadoras aqui da Assembleia. E, por fim, agradecer as pessoas que confiaram em mim e elegeram esse mandato que a gente espera que seja um mandato feminista, popular, de luta, diverso, agradecer em especial os movimentos sociais que acreditaram nesse projeto, as brigadas populares, que é a organização de onde eu venho, o MTST, o apoio do MST, o apoio da população LGBTQIA+, dos povos de terreiro, do movimento socioambiental e de tantos outros que eu quero que tenham no meu mandato um mandato deles, um mandato de movimento social. E eu acho que é com essa outra política que tem o pé no barro com ações concretas que a gente pretende fazer a diferença aqui nesse espaço. Queria destacar uma outra questão importante que talvez nunca tenha acontecido aqui na Assembleia. Eu sou a primeira mulher que digo com orgulho ser uma pessoa LGBT. Em tantos anos de Assembleia Legislativa, nós nunca tivemos ninguém que viesse aqui à tribuna e falasse a visibilidade dos nossos corpos, dos nossos desejos, da nossa forma de amar, de ser e de existir, é política e é importante. Então, ser a primeira pessoa LGBT representa muito e traz mais diversidade para esse espaço do parlamento que representa, na verdade, a diversidade de Minas Gerais. Tenho a alegria também de ser uma entre as 15 parlamentares mulheres, a maior bancada de mulheres da história de Minas Gerais. São 77 deputados e 15 mulheres. A gente comemora, mas sabendo que o nosso desafio é, na próxima legislatura, no mínimo, dobrar, não é não, companheiras? Vamos fazer um trabalho para que mais mulheres ocupem a política e para que a gente não só ocupe a política, mas reverta o fenômeno terrível da violência contra a mulher e do feminicídio. e isso é uma coisa que nos unifica a todas as mulheres. Mulheres de esquerda, mulheres de centro, mulheres de direita têm trabalhado de forma coletiva para enfrentar a violência contra a mulher. E o desafio é grande. Minas Gerais foi o estado que mais teve feminicídios no Brasil. Isso não é um acaso. Isso tem a ver com o desmonte das políticas de proteção à mulher, isso tem a ver com a insuficiência das delegacias de proteção à mulher, há programas de moradia que garantam moradia para a mulher em situação de violência, o aumento da vulnerabilidade da nossa população. Então, tudo isso, como mulheres, eu espero que a gente consiga juntas atacar. Voltando um pouquinho à questão de ser uma mulher LGBT, esses dias eu encontrei a Flávia Tambor, que foi uma grande amiga, construiu o mandato municipal aqui em Belo Horizonte, quando eu era vereadora junto comigo, hoje ela é chefe de gabinete da ministra, Aniele Franco, que nos dá muita alegria, e ela olhou para mim e falou assim, Bela, quem diria, nós aqui da Rua da Lama para a Assembleia Legislativa. E aí, para quem não conhece, a Rua da Lama era um espaço escondidinho, onde as mulheres lésbicas, em especial as mulheres lésbicas negras, periféricas, se encontravam para existirem, para paquerar, para trocar ideia, para enfrentarem também suas violências. Era um espaço de invisibilidade. E a gente migrar da Rua da Lama, esse espaço de invisibilidade, primeiro para a Câmara Municipal, que fui também a primeira mulher lésbica da Câmara Municipal, e hoje para a Assembleia Legislativa, é fundamental para que a gente consiga reparar uma dívida histórica que esse espaço tem com a população LGBT, que é IA+. Tem uma dívida histórica, porque os direitos que a população LGBT tem garantidos, na maior parte das vezes, tem a ver com interpretações da Constituição que são feitas pelo STF. O direito ao casamento civil, entre outros direitos, como a retificação de nome e gênero nos documentos de registro, foram garantidos pelo STF. Mas o espaço legislativo ainda tem sido um espaço de obstrução de direitos para essa diversidade. e por que que ser e amar pode ser uma ameaça a outra pessoa? Eu acho que é muito importante que a gente consiga romper isso aqui. E conto com o apoio daqueles aliados e aliadas que possam fazer essa luta ecoar aqui dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Porque, ao contrário do que eles dizem, nós não somos minoria. E aí, quando eu digo nós, eu falo mulheres não são minoria, LGBTs não são minoria, juventude não é minoria, indígenas não são minoria, a população negra não é minoria. Nós somos amplas e diversas maiorias sociais que, quando estamos articuladas, temos a capacidade de modificar a situação do nosso país. Minorias são, muitas vezes, aquela, muitas vezes, é mais representada em espaços legiativos como esse. A sua maioria é homens, às vezes mais velhos, com um pouco mais de dinheiro. Isso é a minoria do país. Então, é muito importante que a gente mude o nosso vocabulário e pare de chamar essas pautas de pautas minoritárias. Nós somos maiorias e estamos articuladas para transformar também os espaços de poder. E essa é uma das nossas missões aqui na Macaé, Lohana, Bia e tantas outras mulheres e companheiros aqui dentro, para que a gente converta as maiorias sociais também em maiorias políticas. Bom, eu venho de mais de uma década de luta junto ao movimento por moradia, junto às ocupações urbanas, os movimentos de sem teto. Também luta pelo direito ao transporte coletivo gratuito, bom e barato, de preferência gratuito, porque a população não merece andar, pagar taxas altas para viver de busão lotado. Enfrentamos na Câmara Municipal de Belo Horizonte a máfia do transporte, na CPI do transporte, CPI do busão e queremos trazer esse debate aqui para a Assembleia Legislativa. Também queremos, e temos esse compromisso junto com o meu companheiro Leleco, de refletir sobre a política habitacional e de regularização fundiária em Minas Gerais. Não sei se os senhores sabem, senhoras, todo mundo, mas Minas Gerais é o terceiro estado com mais pessoas sem casa. O terceiro estado com maior déficit habitacional no Brasil é aqui, são meio milhão de pessoas que não têm onde morar, que pagam muito caro, às vezes, tirando comida de dentro de casa para pagar um aluguel ou mesmo estão indo para a situação de rua e como tem crescido a população em situação de rua nas cidades mineiras. Enquanto isso, a gente percebe empresas importantes como a Coab serem desmontadas. A gente entra no site da Companhia de Habitação de Minas Gerais e, ao invés de pensar novos empreendimentos para garantir moradia popular, a gente lê lá oportunidade, vende-se lotes em Santa Luzia, vende-se lotes em Sabará. Não são lotes para serem vendidos para especulação imobiliária em um Estado com meio milhão de pessoas sem casa. Isso é muito sério, gente. Minas Gerais é um Estado desigual. Belo Horizonte, que é onde está a Assembleia Legislativa, concentra recursos e concentra também poder político. E mesmo numa cidade como a nossa, nós temos comunidades como as ocupações da Isidora na região norte de Belo Horizonte, que eu acompanho desde a Barraca de Lona, que ficam meses sem acesso à água. Como pode um Estado rico, uma cidade rica, não oferecer água para uma população que já está lá há dez anos? Se isso acontece na capital do nosso Estado, que dirá nos interiores e nas outras regiões? Então, lutar por saneamento, por moradia, por garantia de luz, vai ser, de fato, uma luta concreta que nós vamos fazer aqui dentro da Assembleia. precisamos avançar, e aí eu estou vendo que meu tempo está esgotando um pouquinho também, temos que avançar na discussão aqui em Minas Gerais sobre justiça fiscal. Não só em Minas Gerais, mas no Brasil. A gente precisa discutir uma... de forma muito relevante a questão da justiça fiscal e tributária. os pobres no nosso país e no nosso Estado pagam impostos desproporcionais enquanto, muitas vezes, os poderosos renunciam a recursos que poderiam servir à população, como foi feito na Lei Candir, e agora querem impor ao Estado um regime de recuperação fiscal, que de recuperação fiscal não tem nada, é um regime, na verdade, de massacre social. Nós vamos lutar também aqui contra a forma como esse regime estava sendo colocado. A gente precisa desconstruir o mito de que Minas Gerais depende da mineração. A mineração, ela representa uma porção pequeniníssima do PIB do Brasil, está atrás do turismo e atrás da cultura. Ainda assim, as mineradoras têm tentado dominar o governo de Minas Gerais e espaços como a Assembleia Legislativa. As mineradoras têm produzido mortes no nosso Estado que não podem prosperar. Por isso, a gente aqui tem o compromisso de, junto com vários outros deputados e deputadas, de construir uma frente de enfrentamento à mineração e de luta por territórios livres de mineração, luta por justiça socioambiental. Isso é fundamental. Minas Gerais tem 1,7 milhões de pessoas que passaram fome no último ano. A situação da fome tem a ver com o avanço do agronegócio, mas tem a ver também com o esgotamento de políticas sociais e assistenciais. Outro tema que a gente pretende atacar de forma muito central aqui na Assembleia Legislativa. Por isso, um dos primeiros projetos de lei que nós apresentamos foi o projeto das Cozinhas Solidárias, iniciativas da sociedade civil que precisam virar leis concretas na nossa cidade. essa e muitas outras vão ser as nossas atuações aqui na Câmara. Como diria o Milton Nascimento, põe a fé na vida, põe os pés no chão. A gente põe não só o pé no chão, mas o pé no barro, o pé nas ocupações, o pé nos assentamentos, o pé também na porpurina LGBT para modificar esse espaço. Obrigada pela parceria e pelo acolhimento de todo mundo e vamos firmes na luta. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Agora vamos ouvir o deputado Sargento Rodrigues. Bem-vindo. Seja bem-vinda. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pelas galerias e também aqui pela transmissão ao vivo da TV Assembleia. Senhora Presidente, eu queria primeiro desejar boas-vindas aos nossos colegas deputados e deputadas que assumem os seus respectivos mandatos para esta legislatura. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos poder aqui contribuir e também participar desse aprendizado conjunto que é o exercício do mandato parlamentar. Todos nós aprendemos um pouco todos os dias, assim como os professores aprendem, professores e professoras aprendem todos os dias com seus alunos. Aqui também é um compartilhamento de ideias, de posições, de sugestões e de proposições permanentemente. o Parlamento é muito rico nesse sentido. Então, eu queria desejar a todos que sejam muito bem-vindos e que a gente possa fazer cada vez mais uma Minas melhor. Senhora Presidente, eu queria aqui fazer a leitura de um ofício que já iniciamos o nosso mandato com esta preocupação, até porque o teor do ofício trata-se um dispositivo de uma lei de nossa autoria, a lei 24.260, se não estou equivocado, a lei de número 75, já que este deputado conseguiu aprovar aqui no Parlamento durante essas seis legislaturas passadas. Então, a lei 24.260 de 26 de 12 de 2022 fundamentou o ofício que nós, da mesma forma, desejamos ao governo, o governador Romeu Zema e sua equipe, também que possam fazer um bom trabalho, mas, acima de tudo, para que esse bom trabalho e para que a política pública, seja ela em qualquer área do governo, possa ser levada a efeito, seja na educação, na saúde, na segurança, no meio ambiente, no transporte, ou seja, em qualquer área, é necessário o reconhecimento, a valorização dos servidores públicos, civis e militares do nosso Estado. Portanto, senhora presidente, faça aqui a leitura do seguinte requerimento que está sendo protocolado na data de hoje, lá junto ao governador Romeu Zema. Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2023. Senhora senhora governador, apresentamos cordiais cumprimentos, venha a presença de vossa excelência solicitar esclarecimento quanto à mora do Poder Executivo em relação à divulgação e envio a esta Casa Legislativa do percentual acumulado do índice de revisão geral anual de seus servidores nos termos da Lei 24.260 de 26 de dezembro de 2022. Assim, faça a leitura do dispositivo artigo 1º, o Poder Executivo divulgará até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus respectivos servidores a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República relativo ao exercício anterior. E o que diz o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República? É assegurado a revisão geral anual aos servidores em síntese o que nos interessa no dispositivo da lei. Parágrafo 1º, a divulgação a que se refere o CAP será realizada na internet e em outros canais de comunicação. Parágrafo 2º, as informações que se refere o CAP serão enviadas pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais até o último dia do mês de janeiro de cada ano por meio de comunicação oficial. Até o presente momento, senhor governador Romeu Zema, senhora secretária de Planejamento e Gestão, doutor Luísa Barreto, a Assembleia não recebeu qual foi o índice de inflação acumulado do exercício de 2022 para efeito da revisão geral anual dos seus respectivos servidores. Segundo a citada norma, o Executivo terá que divulgar até o último dia do mês de janeiro na internet e em outros canais de comunicação o percentual a qual o servidor teria direito como reposição se o texto da Constituição Federal fosse cumprido. Portanto, é um apelo que nós fazemos aqui o primeiro dia que ocupa a tribuna desta Casa com muito orgulho, com muita satisfação, para solicitar neste momento ao governador Romeu Zema e a sua secretária de Planejamento e Gestão que cumpra o dispositivo da lei 24.260 de 26 de 12 de 2022. Cumprindo a lei, o governador estará informando qual é a inflação que foi referida através do IPCA que os respectivos servidores civis e militares do Poder Executivo e Estadual têm direito e por dever constitucional o governo tem que cumprir. Concedo uma parte com muita satisfação. É uma honra, deputado Caporezzo, ter V. Exª aqui ombriando conosco no Partido Liberal com a nossa bancada dentro do nosso bloco que será lido daqui a pouco pela presidente desta sessão aqui, presidindo aqui os trabalhos da Casa. É com muito orgulho que nós recebemos V. Exª aqui no plenário desta Casa. Peço a Deus que a abençoe grandemente, com muita saúde, com muita energia positiva e com bastante discernimento para que V. Exª possa abrilhantar esta Casa com o mandato de V. Exª. Concedo uma parte à V. Exª. Muito obrigado, Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos pares aqui, deputado. É uma grande satisfação ser saudado assim pelo Sargento Rodrigues porque eu já estive na condição de ser o eleitor enquanto cabo da Polícia Militar e respeito o teu trabalho realizado pela corporação e para a segurança pública. Bem, tenho que tocar o dedo em uma ferida séria aqui, mas, antes de mais nada, vou começar falando o que o meu amigo Eduardo Bolsonaro sempre fala. Fora Lula. Qual que é a ferida? Bem, o projeto de lei 3.842, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, da comunista Alice Portugal, agora está prevendo e foi aprovado em uma comissão, vai para a votação em plenário, pena de detenção para os pais ou tutores que não vacinarem os seus filhos com a vacina de Juan. Bem, isso aí fere direitos humanos básicos e não para por aí, ela vai além. Ela também fala que quem disseminar fake news a respeito da vacina será punido. ou seja, nós vamos criar agora o Ministério da Verdade conforme a distopia de George Orwell em 1984 é o nome do livro. Isso aí é um absurdo em um momento em que o mundo inteiro só não o Brasil porque a mídia brasileira é um lixo em que o mundo inteiro está chocado com as denúncias envolvendo o número 03 da Pfizer Jordan Walker que foi filmado por uma jornalista disfarçada de amante e falou o seguinte nós estamos estudando o desenvolvimento de mutações para o vírus para com isso vender vacinas e desconfiamos que foi o que aconteceu inicialmente na China em Wuhan. Isso aqui é um fato é uma declaração saiu na Fox News foi denúncia do Instituto Veritas e infelizmente a mídia brasileira que é chapa branca não fala nada a respeito do assunto mas eu não vou deixar aqui enquanto deputado esse assunto morrer sabendo que muitas pessoas foram mortas ao serem inoculadas com essa vacina como o caso do jovem Bruno Graff um jovem de apenas 28 anos que teve uma trombose após tomar a AstraZeneca isso aí foi comprovado eu não estou falando de achismo então nessa hora os coronalóvers amantes da pseudociência se calam mas comigo aqui isso não vai acontecer a direita vive em Minas Gerais obrigado pelo espaço presidente eu queria deputado Cristiano Caporezzo corroborar com as afirmativas que vossa excelência traz aqui inclusive a denúncia gravíssima até porque parece que a denúncia deputada federal não procurou se escudar do ponto de vista legal do que diz não só as cláusulas pétreas da Constituição da República mas o capítulo especial previsto no artigo 226 da Constituição da República a saber o inciso quinto cláusula pétrea porque os juristas porque os doutores os PHDs em direito trouxeram esse dispositivo e o chamou de cláusula pétrea pétrea vem de pedra petrificou é intocável é imutável então não é o legislador derivado ou reformador que pode propor uma proposta de emenda à Constituição da República que ela poderá ser alterada qualquer estudante de direito do quarto período já sabe disso qualquer estudante de direito a gente sabe disso portanto há um dispositivo que é cláusula pétrea da Constituição da República que diz o seguinte no artigo 5º ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei a proposta apresentada pela deputada que a vossa excelência citou que eu prefiro nem nominá-la não encontra respaldo que diz respeito ao artigo 226 a família base da sociedade tem especial proteção do Estado é proteção não é uma invasão não é o Estado adentrar na sua casa na minha casa ou na casa ou no domicílio no lar de quem quer que seja para dizer se você vai vacinar ou não vai vacinar o seu filho eu tenho um filho de 3 anos e eu não vou vacinar porque eu entendo que a vacina não é o mais adequado até porque quanto tempo levou para produzir essas vacinas antigamente se levava 20 anos 30 anos aí de uma hora para outra fabricaram vacina será que ninguém parou para pensar nisso porque produziram a vacina tão rapidamente quais são os efeitos que ela causará e aí quer agora e ainda prevê uma detenção para quem educa quem sabe da dor dos seus filhos Marli é você como mãe é o pai quem sabe quem está passando febre de madrugada que tem que acolher no colo no peito com carinho dia e noite quantas noites é você mãe é pai não é o estado mas infelizmente nós estamos vivendo um mundo sombrio mas muito sombrio caponezo a ponto de a gente ter uma parlamentar que usando as suas prerrogativas para propor tal matéria e parece que o negócio está contaminando tanto que eu faço aqui trago uma denúncia que inclusive um pouco diferente desta mas que viola também a Constituição da República e aí viola todos nós deputados e deputadas sem distinção e sem coloração partidária nós estamos diante de um concurso público aqui na Assembleia promovido pela Fumarte em que duas questões que foram colocadas nas provas uma no ensino médio e outra também no nível superior falando que o deputado quer apresentar um projeto constitucional é quebra de decoro parlamentar Flória onde é que essa Fumarte está com a cabeça são duas questões uma no nível médio e outra no nível superior concurso público desta casa em andamento já comuniquei o senhor Vamberto diretor de junto farei ofício vou solicitar o presidente que é a mesa diretora o presidente dessa casa a nossa primeira vice-presidente fique atenta desde quando apresentar um projeto que venha ao encontro ou que venha contrariar os dispositivos será que alguém lá na Fumarte não sabe que existe uma comissão de constituição e justiça para fazer o controle preventivo de constitucionalidade diz a prova que a questão certa é quebra de decoro parlamentar imagina essa deputada aí citada pelo iluso deputado Caporezzo essa aí já estaria lá no conselho de ética e decoro mas é óbvio óbvio que não e aqui já começa a falar que não por quê? porque não é um projeto inconstitucional que um deputado possa apresentar que a CCJ exerce controle preventivo de constitucionalidade e aí nós temos outros mecanismos jurídicos para seja ele incidental ou não para arguir a inconstitucionalidade de uma futura lei você tem o MP você tem a defensoria você tem né uma série de órgãos e instituições que poderiam fazê-lo associações a nível nacional então nós estamos aqui em diante inclusive né mas quando a gente percebe até as questões deputado Caporezzo a formulação das questões tem viés ideológico político de esquerda de esquerda então eu quero aqui deixar que a denúncia é grave já imaginou deputado vossa excelência apresenta um projeto a CCJ fala esse projeto é inconstitucional aí chega um maluco aqui denuncia você no conselho de ética já imaginou um negócio desse é brincadeira né são duas questões né que eu trago aqui então eu queria dizer que é grave a denúncia nosso primeiro secretário deputado Antônio Carlos Arantes faz presente a sessão estarei oficiando o presidente da casa e ao diretor geral para que tome previdência imediata para anular as questões do do concurso em andamento jamais um deputado poderá responder ah mas o regimento interno regimento interno não está acima das prerrogativas previstas nos artigos e nos dispositivos da Constituição da República e da Constituição do Estado no que trata da imunidade material e formal dos senhores e das senhoras parlamentares então que fique aqui dado o recado a Fumarte para que proceda imediatamente a anulação dessas questões que estão em andamento são essas minhas falas na data de hoje presidente e volto a desejar a todos aqui deputados e deputadas que possam fazer os mandatos produtivos em defesa de Minas Gerais muito obrigado obrigada deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado Raul Belém deputado Raul Belém em sua ausência deputado Cristiano Silveira Raul desculpe aí agora na sua presença então deputado Raul Belém com a palavra Boa tarde a todas boa tarde a todos quero cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Assembleia cumprimentar os servidores dessa casa presidente Leninha quero cumprimentá-la e parabenizar a nova mesa diretora dessa casa parabenizar o nosso presidente Tadeu Martins Leite e a mesa diretora desejar muito sucesso muito êxito da mesma forma cumprimentar as colegas e os colegas deputados os que já faziam parte dessa casa os que estão chegando pedir a Deus que abençoe todos nós nessa jornada que nós possamos fazer o melhor para o povo de Minas Gerais que nos deu a oportunidade e confiou a nós a oportunidade de estarmos aqui então que esses próximos quatro anos possam ser anos produtivos em favor do povo de Minas Gerais eu fico muito feliz quando vejo entre as novas e os novos deputados que chegaram muitos que passaram pela prefeitura está aqui nosso colega deputado Adriano Alvarenga foi prefeito de Rio Casca temos outros deputados prefeitos acabei de assinar ali uma uma lista para o Rodrigo que foi prefeito também de Andradas para formar aí uma é formar uma uma frente obrigado deputada Beatriz uma frente parlamentar em defesa dos municípios aqui também nosso amigo Marquinhos Lemos que foi prefeito e eu como deputado municipalista entendo que a gente precisa nos unir é nas prefeituras nas cidades que as coisas acontecem e precisamos fortalecer os municípios mineiros precisamos fortalecer os municípios mineiros logo que cheguei nessa casa no mandato passado nós tínhamos aí uma luta que era colocar em dia aquilo que o governo do estado devia aos municípios e isso foi conseguido muito graças à união dos parlamentares dessa casa que todos não arredar o pé e só daríamos continuidade em qualquer assunto ou questão quando tivesse resolvido os problemas dos débitos do governo do estado com os municípios e assim aconteceu resultando num grande acordo e que trouxe um alívio aos caixas das prefeituras e hoje a gente percebe graças a Deus as prefeituras numa condição um pouco melhor nós temos outros grandes desafios e um neste momento que eu tenho certeza que todos as deputadas e os deputados estão cientes que são as questões das nossas estradas nós precisamos agir com rapidez para dar uma resposta em relação às estradas de Minas Gerais foram muitos anos de sem investimento nessas estradas nós temos a maior malha rodoviária do Brasil e acabou que nossas estradas se deterioraram nós estamos numa condição precária vidas sendo perdidas todos os dias em acidentes envolvendo as condições ruins das nossas estradas então nós não podemos mais nós não podemos nós não temos mais tempo para resolver esse problema é um problema que eu entendo que vem se arrastando há muitos anos pouco investimento e as estradas acabando ao longo do tempo algumas concessões foram assinadas no caso do Triângulo Mineiro quase 400 quilômetros foram assinados um contrato de concessão que provavelmente deve começar no próximo dia 15 e o sul de Minas também uma concessão acho que mais ou menos de 400 quilômetros foi assinada mas nós precisamos de efetividade que é recurso para o DR eu estou saindo daqui e indo para o DR mais uma vez eu estou batendo ponto deputada Ludi batendo ponto no DR todos os dias deputada Ana Clara que são da nossa região e sabe da condição das nossas estradas então estamos todos os dias no DR assim cumprimento a equipe do DR cumprimento o diretor geral Rodrigo mas infelizmente sem dinheiro não tem como fazer nada então nós precisamos que o governo do estado defina imediatamente uma fonte de recurso e de investimento para que nós possamos socorrer as nossas estradas para que nós possamos melhorar as condições das estradas não dá mais para só tapar buraco não dá mais para tapar o sol com a pineira agora é preciso investimento mesmo existe algumas parcerias público privadas eu cito algumas da nossa região que tem dado certo com usinas de álcool e açúcar mas mesmo assim se nós formos depender desse somente dessas parcerias se não tiver recurso público investido nessas estradas nós não vamos chegar a lugar nenhum nós vamos recapiar alguns quilômetros por ano mas a conta sempre não vai fechar nós vamos recapiar mil e vai ter dois mil deteriorado e assim vai então é preciso agir de uma forma enérgica e buscando recurso até que se tiver que recorrer a financiamento a empréstimo o momento gente é isso nós estamos perdendo vidas todos os dias as estradas estão intransitáveis e pela primeira vez que Minas Gerais geralmente aconteceu o seguinte quando as rodovias estaduais estavam melhor as federais estavam péssimas quando as federais melhores as estaduais péssimas agora nós estamos num momento que as todas estão péssimas as federais e as estaduais e aqui também eu faço um chamado né ao governo federal né especialmente ao ministro Renan Filho né que assumiu a infraestrutura que possa né olhar com carinho para as nossas estradas federais as nossas rodovias federais né as concessões que foram abandonadas no meio do caminho a 262 a 153 são rodovias que precisam é que o governo ou faça novamente a concessão ou que ele de fato assuma essas rodovias e comece a trabalhar né se eu pegar semana passada fui daqui para Araguari a 262 passou nova serrana um completo abandono aí depois você pega as rodovias estaduais completo abandono você pega 365 completo abandono então eu convido né aos colegas que nós possamos nos unir se tiver que fazermos uma reunião com o governador Romeu Zema vamos até ele e vamos mostrar né a nossa a nossa indignação com essa condição das estradas e exigir uma resposta rápida do governo do governo do estado que é o que nós podemos fazer né e do governo federal da mesma forma né eu acho que inúmeros deputados e deputadas têm acesso também ao governo federal que nós possamos nos unir e buscar alternativa porque eu acredito que nenhum estado tá vivendo as condições das estradas de Minas Gerais né eu quero aproveitar aqui o final do meu do meu tempo né pra agradecer é ao povo mineiro né por nos confiar mais esse mandato né agradecer a minha minha terra natal araguari né que nós saímos de lá é com uma das maiores votações da história né sou o deputado estadual mais votado no triângulo mineiro né o nosso compromisso com o povo da nossa região com o povo do nosso estado né dizer que nós é com certeza da mesma forma que nós empenhamos todos os nossos esforços nós dedicamos a nossa vida aqui nos últimos quatro anos pelo nosso povo né agora com um pouco mais de experiência né pretendemos da mesma forma correr atrás ajudar os municípios ajudar o nosso povo né cobrar é do nosso governo um olhar mais social olhar mais social para o nosso estado nós temos pessoas em condições de extrema pobreza em Minas Gerais nós temos pessoas que estão vivendo momentos muito difíceis né e o governo o governo Zema é um governo que fez um excelente trabalho né pelas dificuldades encontradas no primeiro momento fez um excelente trabalho mas nada é é bom que não possa melhorar e muito e nós precisamos avançar em pautas que são prioritárias para o nosso estado né pautas como educação e aqui eu vejo a deputada Beatriz né e outros deputados que são defensores é assidos né de uma área que é é a forma de nós mudarmos a nossa nossa sociedade para melhor né levam é um longo caminho talvez ninguém que enfrentar esse longo caminho mas é o caminho que nós temos cuidar das nossas crianças cuidar dos nossos jovens né dar condições né realmente ir atrás de onde está o problema né e não nos ausentarmos dos problemas ou deixar apenas que eles venham até nós aqui nós temos deputados de todas as regiões da nossa grande Minas Gerais né eu tenho certeza que o povo mineiro está muito bem representado né e que Deus abençoe todos nós vamos em frente vamos à luta vamos trabalhar e vamos entregar aquilo que o povo de Minas Gerais espera de nós é trabalho é um olhar carinhoso um olhar bondoso misericordioso com o nosso povo e vamos fazer a diferença se Deus quiser que Deus abençoe a todos um grande abraço muito obrigado senhora presidente obrigado ex-secretária deputada Macaé que eu tive o privilégio de recebê-la em Araguari quando era prefeito meu amigo Cristiano Silveira vamos em frente e vamos buscar sempre união e harmonia para resolver os problemas de Minas Gerais um grande abraço obrigada deputado Raul Belen com a palavra o deputado Cristiano Silveira senhora presidenta deputada Macaé deputada Leninha nobres colegas primeiro eu quero aqui falar da alegria de poder voltar a essa tribuna já na condição de deputado empossado para o nosso terceiro mandato já tinha tido oportunidade de agradecer ao povo de Minas Gerais assim que nós fomos reeleitos mas agora também fazer aqui um compromisso mais um compromisso da gente poder continuar trabalhando tendo um mandato que lute pelas causas sociais que lute contra a desigualdade um mandato que esteja alinhado com a defesa da democracia do nosso país um mandato que aprofunde a importância das políticas públicas deputado Ricardo nas questões da inclusão social das pessoas com deficiência e que a gente possa também acima de tudo continuar fazendo a firme e a forte fiscalização do dinheiro público a boa fiscalização das ações do poder executivo algo que ninguém pode nos tirar e muito mais do que isso que temos que fazer por força e obrigação de ofício deputado Leleco que é o que consta da constituição então portanto eu quero dizer que o nosso mandato vai ter esse perfil mandato combativo alinhado com as causas sociais mas que não vai abdicar a hora nenhuma de fazer as cobranças que são importantes aqui com relação ao governo do estado eu só queria antes de entrar aqui na na pauta que me trouxe essa tribuna fazer somente um comentário no final do ano passado eu tive a oportunidade de participar na universidade federal de minas gerais do lançamento da nova etapa do processo de produção da vacina pela universidade federal de minas gerais com a presença do ministro de ciência e tecnologia com a presença do ex-ministro que se tornou senador o ex-ministro Marcos Pontes e naquela ocasião deputada Beatriz que acompanha tão bem os projetos naquela instituição foi apresentado uma das etapas mais importantes no processo de desenvolvimento da vacina que é a testagem nos voluntários humanos e para minha surpresa a gente estava na apresentação deputado Jean da primeira vacina não só mineira mas da primeira vacina brasileira claro que alguém pode perguntar o seguinte mas a Butanvac não foi a primeira vacina no que diz respeito a produção do ciclo completo da produção da vacina a vacina contra a covid da UFMG é a primeira do Brasil todas as vacinas que nós usamos aqui por todos esses anos sempre tinha algum tipo de componente uma ifa qualquer tipo de componente que não era produzido no solo nacional no solo brasileiro então olha que coisa importante da universidade de Minas Gerais das terras do povo mineiro da academia da ciência tão negada pelo governo passado nós teremos aí a primeira vacina 100% nacional 100% brasileira que vai nos dar expertise para a produção das demais vacinas que uma vez você adquire expertise do processo você consegue replicá-la eu estou dizendo isso porque depois de termos vivido um momento tão dramático no nosso país mais de 700 pessoas perderam a vida boa parte boa parte por negligência boa parte por negacionismo boa parte porque o governo preferiu a política da morte porque ninguém quis pagar propina na dose da vacina então portanto a vida das pessoas custaram aí menos de um dólar passado isso a gente vive um tempo melhor um tempo que a ciência vai voltar a ter protagonismo e a gente vai voltar a cuidar da vida mas eu estou aqui também gente para fazer aqui uma uma cobrança ao governo do estado de Minas Gerais novamente eu estou me referindo a questão das rodovias mineiras gente é uma tragédia é um caos a sensação que dá quem roda pelo nosso estado é que jogaram uma bomba nas rodovias do estado de Minas Gerais é uma buracada parece que se você se você observar de fora do planeta você acha que você está observando a lua Minas Gerais acabou deputado eu vi inclusive que a vossa excelência gravou um vídeo na região do Vale de Actuã fazendo a denúncia de uma das estradas da situação dessas estradas olha aqui nos últimos dias pessoal olha o que nós fizemos de solicitação ao governo de manutenção da BR-265 de São João do Ré Barba será deputado mas é uma BR rodovia federal é rodovia federal me espanta que o governador tão amigo de Jair Bolsonaro durante quatro anos não pediu ao menos que o governo cuidasse das nossas rodovias na verdade eu fiz muito essa pergunta o que justificava o apoio de Romeu Zema a Jair Bolsonaro já que não tinha um prego do governo federal aqui no estado de Minas Gerais então nessa relação nessa amizade nessa relação tóxica entre o governo do estado e o antigo governo federal as estradas federais também ficaram abandonadas mas não tem problema não nós já conversamos com o ministro dos transportes e ele vai incluir essa rodovia aqui nas obras emergenciais 100 dias do governo do presidente Lula mas aí nas rodovias estaduais a MGC 383 que liga mais de Deus a piedade do Rio Grande a MG 030 que liga Congonhos a Ouro Branco deputado Leleco que eu sei que você também tem lutado muito por essa obra a MGC 146 de Passos a São Batista do Glória a MGC 482 de Porto Fino a Viçosa a MGC 181 de Brasilã de Minas a Bonfinópolis de Minas a MGC 167 de Santana da Varja Três Pontas ali na região de Varginha a MG 114 no Vale a LMG e aí gente nossa eu vou ficar falando aqui o dia inteiro isso tudo aqui deputado Betão são pedidos que a gente recebe socorro socorro pneu furando carro estragando ambulância que não chega a tempo comprometendo o custo de transporte dos fretes das cargas onerando o preço final para o consumidor pela situação das estradas e o governo nada faz eu acho legal quando o governo vai para a empresa e fala assim olha recorde 2.2 bilhões superávit enquanto não consegue tampar sequer um buraco nas rodovias não tampa um buraco sequer nas rodovias então honestamente é um governo que eu não sei se é um problema da reeleição porque em alguns casos quando o governante ele é reeleito ele fica meio desanimado ele não trabalha como trabalhou da última vez então o governador parece que assim não está ligando para isso eu até vi que o governador recebeu o senador de Minas Gerais e aí eu falei o seguinte bem o governador está conversando com o senador possivelmente o governador deve estar falando das obras das rodovias da necessidade de desenvolvimento econômico o governador deve estar falando de projetos prioritários para Minas Gerais é isso que deve ser o teor da conversa não porque eu vi na rede social o governador fazendo desafio com o senador vendo quem ficava mais tempo na prancha vendo coisas olha gente o governador tem que governar tem que aproveitar a oportunidade de conversar com os nossos senadores com os nossos deputados para que ajudem a viabilizar os recursos para cuidar de Minas Gerais e não foi isso que o governador fez e aqui eu tenho que dizer de outra coisa outra postura do governador de Minas Gerais que tem nos preocupado o governador esteve lá em Teoflotone aí fazendo a visita ao hospital regional falou assim gente agora nós vamos retomar a obra do hospital regional que foi abandonado pelo governo do PT mentira mentira essa obra deputado Leleco ela foi iniciada no governo do PSDB os companheiros do PSDB que compõem a base do governo Zema aqui hoje na Assembleia Legislativa foi iniciada por eles não foi iniciada por nós inclusive eu fiz um desafio para o governador o seguinte se achar uma obra do governo do PT que ele pegou sem acabar sem terminar ele grava o vídeo e mostra para nós uma obra dos outros não evidente que a crise que se abateu sobre o nosso país com o golpe contra a presidenta Dilma com o cerceamento a Minas Gerais com a crise econômica e financeira que se abateu não nos permitiu avançar mas pelo menos buraco na estrada a gente tampava sabe Leleco agora o governador que ficou quatro anos e um mês agora um pouco mais de mês ou seja um mandato maior do que foi o governo do PT não bateu um prego nos hospitais com a arrecadação maior porque só para início de conversa nem dívida com união não pagava porque nós conseguimos aquela liminar lá no final de dezembro de 2018 que suspendeu o pagamento da dívida com união então quer dizer ali já tinha folga inclusive é bom o servidor saber só começou a pagar em dia porque a liminar do efeito do nosso governo já estava sendo aplicado no início do mandato dele lá em 2019 eu vou dar uma parte ao deputado Ricardo deputado Ricardo agradeço a parte deputado Cristiano nosso presidente e queria reforçar aqui o seu apelo trazendo também as reivindicações com relação a precariedade das estradas norte mineiras a MG 122 que liga Janaúba a divisa com a Bahia o tapa buraco está sendo feito com pó de brita há vídeo circulando nas redes sociais da região o que mostra o total descaso do estado com aquela região tão sofrida assim como nós temos também a MG 403 São João da Ponte a Capitão Inés e Vazelândia e tantas outras estradas quero aqui presidente quero aqui nosso presidente do partido dos trabalhadores Cristiano lembrar que além disso a falta de compromisso do governo do estado para com as nossas regiões com a nossa estrada com os nossos hospitais nós temos centenas de convênios do governo federal ainda na época do presidente Lula da presidenta Dilma com recursos vigentes em contas do estado que sequer foram executados nos últimos quatro anos a citar o exemplo o programa Leite pela Vida que dispõe mais de 16 milhões de reais deixado ainda na nossa gestão enquanto estive lá como diretor-geral do IDN e que em quatro anos mais de 80 mil crianças deixaram de ser beneficiadas mensalmente com acesso a condição nutricional melhor com a garantia do programa Leite pela Vida o nosso PA Leite então presidente muito bom a sua lembrança aqui dessas cobranças que eu endosso espero que nós possamos aqui lembrar que o presidente Lula em menos de 90 dias de governo já trouxe vários benefícios à população para tentar melhorar a vida do nosso povo muito obrigado obrigado deputado Ricardo deputado só uma questão de ordem essa fase o tempo já esgotou nós vamos conceder mais três minutos para você concluir tá bom tá bom obrigado eu já estou aqui concluindo o meu pensamento para você ver o momento do deputado Ricardo fazia aqui o aparte o pessoal começou a mandar mensagem aqui ó deputado lembra de falar também da MG 280 que liga Alto Rio Doce a Douros do Turvo não é Leleco olha a situação gente vocês veem como é que estou falando mentira não está chegando aqui o celular está pipocando e aí o governador prefere ficar fazendo prancha ao invés de ficar cuidando das estradas aí eu fiz o desafio eu falei assim então vou fazer o desafio também eu vou entrar na brincadeira do desafio o desafio é o governador pegar o carro carro de avião de helicóptero não pegar o carro e rodar essas rodovias aqui que eu listei e filmando e gravando mostrando para nós que não que o deputado é mentiroso a rodovia está ótima aqui ó não tem um buraco aí eu vou ficar não aí fazendo prancha não não o deputado Alohane mas olha só ele podia então nos responder esse desafio esse desafio que interessa para Minas Gerais viu gente o que interessa para o povo é saber como é que põe remédio na farmácia como é que acaba com as filas de cirurgia opa falar em filas de cirurgia Leleco boa notícia o presidente Lula está anunciando que depois de tanto tempo nós vamos aí diminuir as filas com o recurso para zerar as filas de cirurgias eletivas mas pois bem então eu trago aqui essa mensagem viu gente que a gente precisa que cobrar o governo para que cuide de Minas Gerais cuide das ações de Minas Gerais o governo está na hora de descer do palanque não para de falar em PT então quer dizer a campanha acabou quem ganhou a eleição tem que resolver problema ninguém fica vendo o presidente Lula falando de Bolsonaro porque ninguém quer mais falar de Bolsonaro também e ele agora diz que ele é italiano viu Betão que não é brasileiro não os patriotas tem que ficar preocupados porque ele falou que é italiano tomara que vá para lá então meus amigos eu queria trazer essas questões dizer que o nosso mandato vai ter esse posicionamento de fazer a boa cobrança ao governo de apresentar projeto de lei de trabalhar aqui junto com o nosso bloco com a nossa bancada em defesa de Minas Gerais em defesa da democracia e aí encerro aqui sendo lembrado pelo colega Leleco que também é membro da direção estadual do Partido dos Trabalhadores que nós vamos completar 43 anos viu gente 43 anos mudando a história do Brasil 43 anos sendo partido a opção da classe trabalhadora 43 anos sendo a opção que fez desse país ser feliz outrora e que vai fazer esse país feliz de novo o Partido dos Trabalhadores é um partido que ao longo da sua história conseguiu vencer cinco eleições Leleco e desde 1989 da reabertura da democracia em todas as eleições presidenciais ou ficamos em primeiro ou ficamos em segundo e novamente para a tristeza daqueles que já tinham declarado anunciado o fim do PT e fizeram isso várias vezes fica aqui a boa notícia que iniciamos 2023 com o governo do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula é isso aí viva a esperança viva a esperança obrigado presidente obrigado deputado Cristiano Silveira esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem presidente só um minuto deputada eu vou só ler três comunicações e eu concedo pela ordem comunicações do deputado Ulisses Gomes líder do bloco formado pelas federações Brasil da Esperança pessoal e rede informando que o referido bloco passa a se denominar bloco democracia e luta ciente publique-se copie as comissões e as lideranças requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento número 91 2023 da deputada a lei portela solicitando o desarquivamento do projeto de lei 2727 de 2015 do deputado Léo Portela a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno decisão da presidência a presidência tendo em visto o desarquivamento do projeto de lei número 2727 de 2015 do deputado Léo Portela determinando os termos do inciso segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 2026 de 2015 do deputado Elismar Prado por guardarem semelhança entre si questão de ordem concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira pela ordem presidente eu a pedi e vou encaminhar à mesa diretora uma consulta vamos ver regimentalmente quais são os nossos limites desse tapete vermelho eu posso ocupar o microfone e dizer que meu filho minha regra e portanto incentivar que famílias deixem de vacinar suas crianças sendo obrigatórias várias dessas vacinas porque a legislação estabelece obrigatoriedade de várias vacinas qual que é o nosso limite nesse plenário quando eu coloco em dúvida uma vacinação diante de uma pandemia que matou mais de 700 mil pessoas de centenas ou milhares de crianças que estão órfãs de centenas milhares de casas mineiras que perderam seus entes queridos mas a gente põe em dúvida a vacinação ou seja põe em dúvida a ciência e traz para o tapete vermelho da Assembleia Legislativa de novo o negacionismo a ideia de que eu posso decidir matar meu filho porque não vacinação é disso que nós estamos falando do direito de decidir pela morte do seu filho ou da sua filha dizendo ao pai ou a mãe que a liberdade dele é tão absoluta que ele pode decidir sobre isso porque se nós colocarmos essa fala em outros momentos nós estaríamos dizendo então que quando a vacinação contra sarampo contra paralisia infantil que hoje são obrigatórias e em algum momento da história também tiveram resistências os pais têm o direito de optar pela paralisia permanente dos seus filhos os pais têm o direito de dizer que o meu filho pode sim pegar sarampo e o resultado que vier nós nos que financiamos o sistema único de saúde temos que financiar o negacionismo daqueles que não vacinam e portanto crianças e adultos vão para o sistema único de saúde e nós toda a sociedade vamos pagar essa conta então quais são os nossos limites enquanto parlamentares que estamos ao vivo numa TV pública dizendo aos pais o direito que eles têm de não vacinar seus filhos então é um debate que nós precisamos fazer precisamos fazer porque somos invioláveis no parlamento e isso é importantíssimo mas quais são os limites éticos da gente dar a ideia de que a vacina não é eficaz dar a dúvida de que aquela vacina mata e dar a dúvida de que o pai ou a mãe tem o direito de não vacinar o seu filho e a gente vai voltar com paralisa infantil nós vamos voltar com sarampo nós vamos voltar com tudo quanto é doença que nós já tínhamos tirado do nosso mapa porque a ciência até pouco tempo atrás até 2018 era respeitada passou a ser desrespeitada de 2019 a 2022 e voltou a ser respeitada em 2023 minha questão meu pedido aqui pela ordem presidenta é que alertar as pessoas de que nem tudo que se fala nesse plenário a gente precisa conversar a respeito disso pais e mães não tem o direito inviolável absoluto de querer que as suas meninas não vacinem contra HPV e no futuro tenham câncer porque eu não sei quanto tempo a vacina foi testada porque eu não sei quantas pessoas morreram pela vacina o que que é isso plenário não é lugar de dizer morte por vacina plenário nós temos o direito a palavra o direito ao trabalho parlamentar e temos responsabilidades então acho que é um debate importante gostaria que vossa excelência pudesse debater na mesa diretora porque usar a TV pública que nós estamos transmissão ao vivo para dizer da não vacinação para colocar dúvida depois de uma pandemia nós não aprendemos nada gente das pessoas que morreram porque não conseguiam respirar das complicações dos medos que nós sentimos das nossas mães das nossas avós terem contato com o vírus antes da vacina e morrerem parece que nós não aprendemos nada ou temos o direito de brincar e trazer a política da morte para esse plenário então é minha indignação presidente e nós precisamos conversar sobre isso se nós temos o direito de vir a este plenário e dizer isso às pessoas que elas têm o direito de matar seus filhos porque é uma escolha delas vacinar ou não quando a gente vive em sociedade as escolhas não são absolutas a gente vive em sociedade e tem regras que elas precisam ser coletivas é por isso que tem uma constituição é por isso que a gente vive num estado democrático de direito eu sei que no dia 8 de janeiro quando quebraram invadiram todos os palácios de todos os poderes quiseram fazer terra arrasada e que o negacionismo voltasse perderam o dia 8 de janeiro ficará na história como o dia da derrota daqueles que quiseram acabar com o estado democrático de direito e no estado democrático de direito a gente vacina quando é obrigatória a vacinação das crianças nenhum pai ou mãe tem o direito de optar pela morte ou pela paralisia ou por consequências permanentes na vida dos seus filhos porque esse direito não é absoluto a gente vive em sociedade e a preservação da vida ela é um dever enquanto sociedade e a ciência preserva a vida obrigada presidente obrigada deputada Beatriz sua solicitação será encaminhada para a discussão da mesa diretora agora por uma questão de ordem a palavra está com o deputado sargento Rodrigues presidente eu fico com as últimas falas da ilusca colega deputada que aqui tem que ter regra e a regra que nos distingue do privado está esculpida no artigo 37 da Constituição da República especialmente os chamados princípios talvez a ilusa colega que me antecedeu não saiba que princípios da administração pública tem mais força do que letra de lei e assim diz o capítulo do artigo 37 a administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade quando fala de legalidade nós estamos falando de legalidade estrita não cabe a nós deputados dentro de uma repassão pública chamada poder legislativo dizer que não vai cumprir a lei então primeiro cumprir a lei lembrando ainda que a lei 23 787 de 7 de janeiro de 2021 lei essa estadual garante no estado a vacinação contra o SARS-CoV-2 causador do Covid-19 e da outra providência lei essa votada pela assembleia votada por todos os parlamentares da legislatura passada que diz o seguinte artigo primeiro o estado garantirá toda a população o acesso a vacinação contra o SARS-CoV-2 causador do Covid-19 observada a obrigatoriedade de registro da vacina na agência nacional de vigilância sanitária parágrafo único vou repetir bem bem então parágrafo único a vacinação que trata o cálculo será facultativa e gratuita será facultativa e gratuita e eu posso estar equivocado mas a ilustre colega também votou essa matéria assim como eu gratuita e facultativa e lá nos primeiros artigos senhora presidente da lei 10.406 de 2022 aliás de 2002 novo código civil fala que a responsabilização pelos filhos é do pai e da mãe então quem sabe o que é melhor para o seu filho criança e adolescente é pai e mãe e eu fiz questão de ler aqui o artigo 126 é vedada a intervenção do estado agora não foi eu que disse não viu Eduardo foi o constituinte originário quem sou eu sou um rélis deputado estadual que quando aqui cheguei a construção já tinha 10 anos vigente então o constituinte originário disse é vedada a intervenção do estado na família e a assembleia é órgão da administração pública portanto tem que cumprir princípios e o primeiro princípio é legalidade e olha que eu não vou nem tocar no assunto de imunidade parlamentar a imunidade material e formal prevista lá no artigo 53 então essa narrativa que já acompanha um viés ideológico para mim não serve não não serve eu não vou falar aqui algo que eu não tenha o respaldo jurídico jurídico constitucional legal e que nós votamos a lei estadual essa lei não saiu lá do do planeta Marte não saiu de nenhum partido político não fomos nós que votamos e adotamos as regras agora na sua família Eduardo provei você o sustento na sua família Eduardo provei educação você na sua família as regras morais são ensinadas por você a prevenção e a profecia nasce no seio da família então senhora presidente muito tranquilo muito tranquilo para dizer que em se tratando de regras e quando a gente fala em estado democrático direito talvez alguém não avisou ainda é o estado onde a lei impera então toda vez que nós ouvimos essa expressão estado democrático direito é onde a lei impera e a lei aqui fala que a vacina no estado de minas gerais é gratuita e facultativa e o código civil fala que a responsabilização é dos pais e o artigo 226 da constituição fala que a família o dever é dos pais não é do estado é vedada a intervenção do estado então fico com muita vontade para enfrentar esse tema aqui com qualquer pessoa e travar o debate muito consciente eu sou pai de três filhos senhor presidente um de 31 uma de 27 e um de 3 anos eu sei como é que eu criei eu sei o que eu fiz para sacrificar para criar os meus filhos e jamais eu vou permitir que o estado intervenha na criação dos meus filhos obrigado deputado sargento rodrigues pela ordem deputado betão obrigado presidenta cumprimentá-la antes mais nada está ocupando a vice-presidência e se a interpretação do deputado dentro desse deus estiver correta eu acho que nós temos que modificar essa lei imediatamente porque não pode se permitir que pessoas que crianças que idosos em condições vulneráveis para adquirir a covid ou qualquer outro tipo de doença fique submetido a uma interpretação e possa adquirir possa adquirir essa doença falecer ou espalhar para outras pessoas porque algumas pessoas já com uma certa idade que continuam acreditando em fake news queiram passar isso para as suas famílias e é o que nós vivemos muitas vezes aqui nesse plenário deputado Beatriz está correta usa-se do plenário da assembleia da tv pública de qualidade que é assistida por milhares de pessoas em Minas Gerais deputados para propagar fake news sobre todo tipo de assunto essa política perdeu gente e eu acho que a direção da casa nós temos que debater efetivamente aqui se notícias falsas podem ser proferidas numa tv pública dessa qualidade e com essa envergadura essa é um debate que nós precisamos fazer aqui porque não é possível mais que deputados e deputadas venham aqui trazer fake news e espalhar notícias para a população de Minas Gerais mas deputada presidenta eu vim aqui para lembrar como foi dito também pelo presidente do nosso partido o deputado Cristiano que no dia 13 de fevereiro o PT ele completa o Partido dos Trabalhadores completa 43 anos de existência é um partido que foi criado durante a ditadura militar para combater as desigualdades sociais para combater a ditadura militar nesse país que percorreu todas as eleições presidenciais desde 1989 todas esteve no segundo turno ganhou antes do golpe quatro eleições consecutivas sofreu um golpe em 2019 depois nós sofreu um golpe sofreu um golpe em 2016 e depois um golpe em 2018 com a prisão de Lula e com a retirada e com a impossibilidade dele ser candidato e mesmo assim chegamos ao segundo turno e vencemos novamente agora em 2021 então é um partido que eu me orgulho muito de pertencer desde 1984 quase durante a sua fundação até os dias de hoje e lembrar que lá em Juiz de Fora Minha Terra nós teremos a comemoração feita encaminhada pela direção municipal do Partido dos Trabalhadores agradeço deputada Obrigada deputado Betão deputado Jean questão de ordem deputada Leninha na posição de médico eu não poderia me esquivar deixar de falar sobre o tema e nós falamos aqui sobre imunidade né imunidade parlamentar a gente pode usar da tribuna e falar aquilo que pensamos e a imunidade biológica como fica né gente usar desse espaço para propagar contra a imunidade biológica né eu estava conversando ali com a deputada Lohana Leleco que acho que a próxima fala minha eu vou trazer o cartão de vacinação e usar essa tv utilizar essa tv para que nós possamos falar isso porque eu acho que foi tão propagado e provavelmente tem muito político e eu não quero dizer que é o caso dos que me antecederam aqui que falaram mas provavelmente tem muito político que fala contra a vacinação e vacinou eu acho inclusive que deveria ser público né o nosso cartão de político né deveria ser público o nosso cartão de vacinação né para muitas vezes a gente usa é dessa desse espaço de tantos outros para falar contra a vacinação e interessante porque quando fala contra a vacinação generaliza e fala contra todas as vacinações né de repente uma mãe que escutou isso aqui agora que estava impuposto né é não vou levar meu filho para vacinar não estava impuposto vacinar lá nos primeiros meses de vida não vou levar meu filho para vacinar não por isso eu quero terminar minha fala pedindo as mães aos pais é aquelas que estão dando a luz agora e não só as crianças mas aos outros que tem que vacinar em relação a tantas patologias eu quero dizer a vocês vacine os seus filhos se vacine vacinar é uma atitude de amor vacinar não é pensar só em você é pensar no próximo é pensar no outro eu enfrentei a pandemia eu me contaminei me contaminei antes da vacinação me contaminei por duas vezes toda a minha família se contaminou está provado e e provado mais vezes ainda que com a vacinação diminuiu sim o índice de infecção diminuiu a mortalidade isso é científico queria eu que todos os pais soubessem o que é melhor para os seus filhos mas não é verdade não é verdade muitas vezes nem eu sei o que é melhor para o meu filho para minha filha e não digo isso que vergonha eu não saber o que é melhor muitas vezes é o pediatra que vai saber o que é melhor é a pediatra que vai saber o que é melhor é ele que vai saber o que é melhor por isso eu fico com a resposta da pureza das crianças vacine-se obrigada doutor Jean questão de ordem também pela ordem com a palavra a deputada Bela Gonçalves é porque eu acho importante que no campo da discussão sobre as fake news a gente também consiga debater aqui legislações porque foi dito que a constituição federal permite que as crianças sejam tratadas como coisa como propriedade de pai e mãe isso não é verdade a constituição federal ela estabelece o princípio da vida o princípio da dignidade da pessoa humana e no seu artigo 227 ela coloca que a proteção da criança e do adolescente é dever do estado sem contar também a legislação de proteção da criança e do adolescente o estatuto da criança do adolescente o ECA no seu artigo 14 que coloca lá expressamente que é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades então eu pedi essa questão de ordem porque muitas vezes aqui a gente tem uma interpretação de legislações infraconstitucionais que desconsideram essas duas legislações que é a constituição da república o estatuto da criança do adolescente que são as legislações que devem nos guiar ao tratar o tema da infância o tema da adolescência acho que queria parabenizar aqui a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira de pedir para a mesa diretora que seja verificado o que pode ser feito quando é feita uma disseminação de fake news aqui nesse microfone porque parece que o deputado que veio aqui propagar fake news e questionar a vacinação utilizou esse microfone duas vezes nesse plenário nessa legislatura a primeira vez para propagar violência política atacando uma deputada dessa casa na segunda vez propagando fake news sobre vacinação então assim alguma coisa precisa ser feita para que a gente não tenha esse canal público servindo como esgoto muito obrigada obrigada deputada Bela Gonçalves a presidência encerra a reunião convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinar